Olá, tudo bem? Hoje eu vou te falar sobre 10 coisas legais que eu testei ou experimentei nesse último mês que passou. Começo te contando de uma série da Netflix que tá super na moda aí, que se chama Mindhunter. Eu confesso que quando eu comecei a assistir Mindhunter, eu achei que era uma série policial do tipo... Default, do tipo do True Detective, que os policiais iam lá e se envolviam, pra descobrir os assassinatos e tal, mas não, o Mindhunter eu demorei aí uns 3 episódios pra pegar bem o clima ali da série. Mas na verdade essa série, ela fala um pouco sobre a parte do FBI, que começou a envolver ali a psicologia pra entender um pouco mais sobre a cabeça dos assassinos. Então a série mostra essa parte meio por trás deles tentando desenvolver esses padrões de comportamento, entrevistando os assassinos e tentando mostrar pros outros policiais como trabalhar dessa forma. Então é uma série mais psicológica, assim, mais parada, ela não se envolve, ele não mostra sangue e tal. É uma série muito legal desse tema que eu gosto muito, você sabe, né, que eu gosto desse tema policial, mas é uma série mais lenta. E a minha segunda dica também já vai ficar aí no campo da Netflix e também da psicologia, que se chama Aliás Grace. Não sei se é assim que fala o Aliás, mas esse é o jeito que escreve. Que também é uma série da Netflix e que mostra uma menina que está na prisão e que aparentemente ali ela matou duas pessoas e é numa época bem antiga, mais ou menos naquele clima, assim, de Jane Austen, sabe, daqueles casarões. E o seriado já começa mostrando pra gente a Grace presa, porque ela foi condenada por esses assassinatos e de tempos em tempos vem um psicólogo entrevistar ela pra tentar entender o que aconteceu, porque tem um pessoal ali da comunidade que acha que ela é inocente. Então a Grace começa a contar pra esse médico a versão dela da história ali. Então a gente começa a entender melhor e talvez duvidasse se o que ela está falando é verdade ou não. É uma série muito bacana por ser nessa época, assim, bem antiga, que normalmente é uma época retratada em romances, né, sempre são aqueles seriados tipo Dalton Webb, sabe, que são aquela coisa bem romantizada. E é engraçado a gente ver essa estética aí com um seriado que é um pouco mais... Não chega a ser policial, mas ele não é um romance. E eu tô achando bem interessante. Eu tô no episódio 5, se não me engano, e tô gostando bastante do Aliás Grace. Me conta se você já assistiu o que você tá achando e não me dá spoiler. Ainda nessa parte televisiva, esses dias eu assisti um filme chamado Midnight Special, que é uma ficção e começa com um pai com um menininho pequeno que estão fugindo de alguma coisa. A gente não sabe fugindo do quê e nem por quê, mas ao longo do tempo a gente começa a entender aí essa história e começa a perceber que o menino tem alguma coisa especial nele. Não dá pra saber muito bem o que ele é, se ele é um X-Men, se ele tem algum poder diferente, a gente fica meio sem entender. E ao longo do tempo a gente vai juntando aí essa história de o que que tá acontecendo com o menino e do que que eles estão fugindo, pra onde eles estão indo. É um filme que eu achei bem legal, desse estilo de ficção, assim, mais aventura. Ele lembra muito um outro filme que a gente já conhece, que eu não vou falar qual que é, porque senão vai dar spoiler. Mas se você já assistiu Midnight Special, me diz aqui nos comentários se você sabe de qual outro filme, que ele é muito, muito, muito parecido. Mas se você gosta de ficção e quer aí um entretenimento de boa, vale a pena ver. Minha quarta dica é bem bobinha e vai pro pessoal aqui de Curitiba. Eu já sabia disso, mas essa semana eu pude comprovar que as quartas-feiras do supermercado Jacomar tem uma baita de boa promoção na parte de hortifruti. Sim, minha amiga, estou falando de compras no mercado. Mas os preços são realmente muito sucesso a mais pra gente comprar aquelas coisas que normalmente são caras, tipo mirtilo, cogumelo, chimed, aspargo. Sabe essas coisas que normalmente a gente não compra porque no mercado custa 25 reais uma bandejinha de uma coisa dessa? Pois então, nas quartas-feiras no Jacomar os preços são muito melhores, que nem uma bandejinha de mirtilo estava 3,50 mais ou menos. A bandejinha do chimed estava 3,50 também. Então, pra gente comprar as coisas normais, como batata, banana, também é mais barato. Mas eu acho que também vale muito a pena pra comprar essas coisas que normalmente são muito caras que a gente não compra porque é caro demais. Então, nas quartas-feiras vale a pena ir no Jacomar. Não é um post patrocinado, mas eu achei isso muito sensacional. Eu acho que vale a dica pra você. Agora vamos para a parte das comidinhas. Esses dias atrás eu conheci um café que em Curitiba é chamado Fizales, que é um café pequenininho assim, mas o diferencial deles é que eles têm muita variedade de docinhos pequenininhos, tipo de festa, sabe? Eles têm ali o balcão com uma vitrine com um monte de docinho. Normalmente eles custam 2,50, 3, 3, 3,50. Então dá pra ir lá e experimentar vários docinhos de festa. E mais um café aqui em Curitiba. Não sei se você conhece, ali na Avenida das Soares tem uma hamburgueria chamada Fábrica. Bem do lado dela abriu um café, que é a Fábrica Cafeteria, eu acho que é. E, gente, eles têm uns bolos muito gostosos. Daqueles que são bonitos, eles são bons. Muito pertinho da minha casa. Eu tento esquecer que existe esse lugar, porque se dependesse de mim, eu ia lá todo dia comer bolo. Porque eles são realmente muito, muito, muito gostosos. Molhadinhos. A fatia custa mais ou menos, acho que 9 reais. Eles têm café também. Então, se você vem ali pra região do Jardim Botânico, do Jardim das Américas, vai conhecer a Fábrica Cafeteria, porque você não vai se arrepender, minha amiga. E já que eu falei em café, eu queria muito uma cafeteira daquele estilo French Press. Sabe? Não sei se você conhece. Que é aquela cafeteira que a gente põe o pó, põe a água e daí tem um mecanismo que a gente aperta ela, fazendo pressão, e que faz essa separação do pó do café da água, sabe? Mas uma French Press aqui no Brasil é cara, custa, sei lá, mais que 100 reais. 100 reais ainda é barato. Então, eu procurei uma French Press no AliExpress, e ela chegou esses dias, depois de dois meses, esperando, e eu achei ela super boa. É um modelinho de 300ml, que dá mais ou menos uma caneca de café, e ela custou 13 dólares. Dependendo aí da cotação do dia, chega a mais ou menos uns 40 reais. Mas eu achei a qualidade dessa cafeteira super boa. Não tem carinha, assim, de que vai estragar fácil, ou coisa torta, sabe? Ela tem uma qualidade super boa, por um preço adequado. A única coisa ruim do AliExpress é realmente ficar esperando chegar aqui no Brasil, né? Porque tudo que vem de fora fica parado na alfândega aqui de Curitiba, né? Mas, se você se interessar, eu vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser comprar também. E falando em coisa que eu comprei de fora, quando eu fui para os Estados Unidos, esses tempos atrás, eu comprei lá no mercado um negócio chamado Pods, que já tinha aqui no Brasil, mas agora não tem mais. Que é uma cápsula de sabão líquido, amaciante, e qualquer negócio para cor, assim, para avivar as cores da roupa. Sim, minha amiga, estou fazendo resenha de material de limpeza. Virei dona de casa. Mas, é... Eu comprei esse negócio e agora eu comprei uma lavadora de roupas também, então eu estou testando a lavadora e eu estou achando essa cápsulazinha sensacional. Porque ela deixa um cheiro muito gostoso na roupa, deixa até as coisas no varal para secar. A casa inteira fica com aquele cheirinho bom, assim, de, sei lá, de limpeza. E o negócio lava que é uma beleza, limpa, que é uma maravilha. Pena, pena, que não tem no Brasil. Eu lembro que tinha isso antes da marca Ariel, se eu não me engano, mas era meio caro, né? E sabe, sei lá porquê, não está sendo mais vendida no Brasil. Mas, gente, que produtinho bom. Que produtinho maravilhoso, cara. Estou muito louca aí nessas coisas de limpeza. Estou testando muitas coisas. Tem umas coisas que são que nem cosméticos, sabe? Prometem muito e não entregam nada. Mas tem outras coisas que funcionam bastante. Se você tiver a dica aí para imunidade de produtos de limpeza aqui, funciona que é uma maravilha, ó. Aqui nos comentários. E já emendando nesse assunto casa, eu tenho aqui no apartamento, eu ainda não estou morando aqui no apartamento, mas eu venho fazer muitas coisas aqui. Então, eu trouxe dois aromatizadores. Esse aqui está na sala. Ele é da marca Tawari. No sabor, no aroma. Especiarias. E, gente, é muito gostoso esse negócio. E é um cheiro forte, assim. Toda vez que eu entro no apartamento, eu sinto o cheiro. A única coisa que eu fico meio assim nele, que ele está evaporando rápido. Está indo. Mas é muito, muito, muito bom esse aqui. Sério mesmo. Muito gostoso. E o cheiro realmente fica no ambiente. E esse outro aqui, ele é da Comfort, em parceria com a Etna e a Budge Mayer. Ele tem cheirinho de amaciante e ele também é muito, muito, muito forte. Então, eu estou deixando esse na sala e esse no quarto para os aromas não brigarem. Mas os dois, fiquei impressionado. Porque, normalmente, quando a gente abre ali, quando ele é novinho, a gente sente o cheiro. E depois ele vai sumindo, né? Mas esses dois aqui, cara, sempre que eu entro aqui no apartamento, eu estou sentindo o cheirinho deles. Então, recomendo. Muito bons os dois. E por último, para não dizer que não falei de cosméticos, eu acho que eu já tinha, eu já falei no blog sobre esse produto aqui da The Body Shop, que é um peeling líquido, que a gente passa no rosto e é sensacional esse negócio. É muito, muito legal mesmo. Ele é um jazinho, você passa no rosto e depois de um tempo ele começa a descamar, daí dá uma sensação que ele está descamando a pele. E daí você passa e tal, fica aquela, criando uma, como se fosse um esfoliante, uns grãozinhos, assim, e você enxagou e a pele fica super gostosa, macia. Até eu passei ele faz uns três dias e minha pele ainda está gostosíssima. Mas uma coisa que vale a pena dizer é que das duas primeiras vezes que eu usei esse negócio aqui, aqui nessa área do maxilar, ficou umas pelinhas soltas que parece que ele não deu conta de tirar, sabe? Eu não sei se ele é fraquinho demais para tirar a pele dessa região, ou se ele é forte demais e acabou agredindo a pele, bem aqui assim, ó, dos dois lados. Eu, ficou essa pelinha sobrando e daí eu não quis ficar catucando, puxando, porque eu achei que eu poderia machucar minha pele. Mas aí depois que passou uns dias, eu passei de novo para ver se, para dar aquela reforçada e continuou as pelinhas soltas. Então, sei lá. Mas aí nas outras vezes que eu usei ele, isso não aconteceu. Mas eu acho que vale a pena eu te dizer que isso aconteceu porque achei esquisito. Achei tão esquisito que eu até entrei em contato com a marca relatando isso e eles me disseram que talvez a minha pele estivesse molhada, que não pode passar ele na pele molhada. Mas sim, minha pele não estava molhada não, então... Mas é, fora isso, sensacional. Completamente sensacional. Gostei demais desse treco e é bom que ele deve render, ó, tempão. Será que deu 10 dicas? Não contei. Mas também as coisas que eu testei, que eu achei legal nesse último mês. Terça-feira eu estou por aqui de volta. Me espera. Beijo e até mais. Tchau.